Era 9 e meia da madrugada, tava eu numa boa, jogando Counter Strike, com a sensação de dever cumprido por ter entregue o vídeo do Suzy pra galera, parei pra comer alguma coisa, matei alguns insetos, voltei a jogar, já tinha até o meu balde ali do lado se o Hugo aparecesse inesperadamente, quando de repente me ocorre um flashback, eu lembrei que eu esqueci, eu lembrei que eu esqueci. Como assim? Bom, melhor lembrar que esqueceu do que esqueceu do que lembrou, ou... Aí eu acudei-mou. Bom, lembrei que não passei a informação sobre a certificação Suzy e alguns outros pequenos tópicos interessantes também. Então vamos às observações. NUMBER ONE! Bom, já mencionei que a Suzy possui sua própria certificação, mas o ponto mais importante que quero aqui mencionar é que a LPI possui parceria com a Suzy. Portanto, quem for aprovado na LPI pode solicitar a certificação Suzy que vai receber em casa de grátis na faixa, beleza? Mais um detalhe. Quem for aprovado na CompTIA acaba abraçando as três certificações. NUMBER TWO! Um dos novos recursos do Kernel 4.0, conhecido como LivePatching, foi feito em parceria entre a Suzy e a Red Hat, que conseguiram fundir os seus projetos LivePatching, chamado KGrafty e KPatch ao Kernel. Esse recurso permite você aplicar seus patches no seu Kernel sem a necessidade de reiniciar o seu servidor. NUMBER THREE! Linus Torvalds já afirmou utilizar a Suzy no passado. Ele afirmou isso pela seguinte razão, que para não favorecer a nenhuma das versões do sistema, ele utilizava o Red Hat na empresa, que na época ele trabalhava na Transmeta, e o Suzy em casa. E depois tem gente que fica com essas briguinhas de qual distribuição é melhor. NUMBER FOUR! Em 2012, Linus Torvalds criticou a distribuição OpenSUSE. Ele havia até gostado da distribuição no início, quando ele conseguiu instalar e rodá-lo no seu MacBook Air. A crítica fica em questão de compartilhar a senha de administrador para realizar tarefas óbvias no desktop. Tudo começou quando Daniela, sua filha de Naepka, uns 14 anos, ligou da escola pedindo a senha de administrador para poder adicionar a impressora da escola. Ele desabafou no fórum comentando que quem acha uma boa segurança, pedir a senha de administrador para realizar tarefas cotidianas é um idiota ou débil mental. E terminou com a clássica frase, se mata o mundo será um lugar melhor. Esse é o cara. Linus não gostou de precisar de fornecer a senha de administrador para configurar coisas simples, como adicionar uma nova rede sem fio, ou troca de fuso horário, ou até a impressora, que qual o sentido disso. Essas pequenas coisas que ajudam a desanimar, ainda mais o antigo sonho da parte da comunidade de software livre de ver o Linux se popularizar em desktops. Sistemas de desktop tem que ser prático, ágil, não tem que haver dificuldade para um usuário comum. Agora, nesse ponto é o que eu acho interessante o uso do sudo, como eu havia criticado no vídeo do Ubuntu. Recentemente, Linus Tolvors criticou também a distribuição Fedora, na sua versão 21. Ele disse que tá até funcionando, tá tudo muito bem na interface gráfica, mas o terminal tá meio zoado. O cara deve ter comido c... NUMBER FIVE! E já que é pra falar das críticas de Linus, ele recentemente também criticou a interface gráfica Gnome, chamando-a de uma bagunça. E afirmou que ainda quer a interface gráfica antiga, que fazia algum sentido de volta. É, o cara critica todo mundo. Então, NVIDIA, FIVE! Criticou alguns anos atrás o KDE, dizendo que ele era um desastre. Já chamou o HFS de pior sistema de arquivos. Esculhambou o Tunimal naquele debate sobre o Linux e o Minix. Esse aí todo mundo lembra, né? Criticou um desenvolvedor do Fedora, quando sugeriu enviar o patch para a Microsoft certificar a chave. Naquela questão do UFI, esse é outro que deve ter comido o... Esculhambou o Lenar a respeito do Systemd. Não, o Lenar mereceu. Recentemente ele encontrou um bug no GCC e tome-lhe crítica. E essas são só algumas das críticas já feitas pelo Linus nos últimos anos. Ele já até criticou todas as distribuições a respeito de empacotamento. Bom, mas ele critica com a intenção de melhorar o que está sendo feito, ou o que já foi feito de errado. Porque ele é zeloso quanto ao Linux. Porque crítica e poder feito são coisas diferentes. O problema é que todo mundo entende as críticas dele mais ou menos assim. O cara chega na voadora, já dá uma no baço, já solta um... Depois um... Em seguida um... Não, não sobra nada dos caras. Ele mesmo chegou a afirmar que não é um cara legal. Alan Cox, que era o mantenedor do TTY no kernel Linux, não aguentou as críticas de Linus e pediu arrego. O problema é que o cara apagou todo o diretório do TTY antes de sair fora e ainda deixou a seguinte mensagem. Você acha que é fácil corrigir? Então você corrija. E divirta-se. E é isso aí galera. Não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo se gostaram. Inscreva-se caso não seja inscrito ainda. E não esqueçam de deixar seus comentários. Não esqueçam de passar na DioStore que agora os caras tem canecas térmicas, canecas mágicas e adesivos. Tudo que Nerd quer. Não achou algo que queria na loja? Pode pedir que os caras fazem. E estão abertas as inscrições para turma de Asterisk na Lightux. Então não esqueça de se inscrever no blog para ter direito ao seu desconto lá. Clica ali no botão, ó. Ó, ó. Beleza? É isso aí. Falou! Número 6! Uma boa noite e um bom fim de semana.